O Natal vem se aproximando e parece que as boas notícias no Atlético começam a aparecer. Além do iminente acerto com o Miguel Ramírez, espanhol, que foi campeão com o Del Valle da Copa Sul-Americana, um nome muito, 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 muito interessante surgiu nessa tarde. O Fusqueta, da Atlético, publicou, conseguiu confirmar com pessoas ligadas ao clube, que o Atlético realmente fez uma proposta, uma proposta muito boa, uma proposta que chega perto do que o Júlio Barranquilla quer, pelo bom, pelo grande volante, o Vitor Cantilho. Eu não gosto desse termo volante, até porque acho que volante se remete muito a um cara pegador, a um cossito, basicamente. E o Cantilho não é esse jogador, o Cantilho é um cara de muita qualidade técnica, é um grande passador, é um cara que sabe sair da pressão muito fácil, quando um time aperta, ele consegue um passe, desafogando e tirando de três, quatro marcadores com uma certa facilidade, assim, uma característica muito típica, assim, do Bruno Guimarães, que, pelo movimento de mercado, entendo que o Cantilho chegue como substituto do Bruno, que a gente já sabe que deve ir para o futebol europeu, mas o Cantilho é um cara que mostra muito talento, jornalistas colombianos sempre publicam sobre ele, e jornalistas sul-americanos, assim, naqueles dez são nomes para os clubes brasileiros ficarem de olho na Libertadores. E o Cantilho constantemente está lá, já tem 26 anos, e é difícil responder como esse cara ainda não saiu do futebol colombiano, que é um futebol inferior economicamente, já era para estar num centro mais rico, com mais oportunidades, com mais visibilidade. Vitor Cantilho, como eu falei, é um meio campista, sabe jogar, cara, a qualidade que ele dá passe, a qualidade que ele sai jogando, a qualidade que ele transforma o jogo, é, algo dele, assim, lembra muito o Bruno, é um cara que a bola precisa passar por ele, por ele, para o jogo do Júnior fluir. Imagino, em qualquer clube que ele atuar, é, seria mais ou menos assim, ajeita aqui a camisa, para ficar bonitinho, é, é, é um cara de, como eu já falei, não é mais tão novo, mas ainda tem muita lenha para queimar, e das opções para substituir o Bruno, tanto no mercado brasileiro, quanto no sul-americano, muita gente já vinha falando dele nas lives, enfim, acho que é um dos principais nomes, assim, é um cara que tem, é, uma, uma característica, assim, de ser um pensador mesmo, um jogador raro, talvez não tenha tanta velocidade, assim, mas é um cara que marca bem, é um cara que sabe sair para o jogo, é um cara que não vai entrar muito na área para finalizar, eu estou evitando usar o termo box to box, mas é um cara que cria muito, um cara muito construtivo, assim, acho que o termo usado para o Cantilho é realmente construtivo, isso mostra também, cara, que eu vinha criticando, tanto aqui no canal, quanto no Twitter, da falta de movimentação do Atlético no mercado, e, realmente, essa falta de movimentação atrasou, algo que já poderia estar muito adiantado, mas quando bons nomes, nomes que mostram uma ousadia do clube, como Miguel Ramides, como Cantilho, é para se elogiar, a proposta, pelo que eu sei, é melhor que do Corinthians, o Corinthians que já meio que contava com o jogador, um pedido do Thiago Nunes, mas o Atlético entrou na briga, entrou forte na briga, e, pensando assim, mais ou menos, um cara que acaba de visitar o clube, um treinador que frequenta a América, que é um treinador do futebol sul-americano, acabou de ser campeão da sul-americana, e logo depois surge a informação, ih, uma mosca apareceu aqui, uma beija, sei lá, e logo depois surge a informação do Cantilho, esses fórums que vocês estão vendo aí, é que começou o jogo do Flamengo no Mundial, eu acho que começa a se desenhar um Atlético, um Atlético que antes apresentava muitas dúvidas, vai usar mais a base, vai usar muitos jogadores da Esperante, mas hoje mostra um indicativo para o mercado sul-americano, e eu gosto disso, muito pensando em Libertadores, criar essa cante de jogadores acostumados, de treinadores acostumados, a competições sul-americanas, de mata-mata, enfim, é muito importante para você criar mais casca ainda para um Atlético que já vem mais preparado do que o Atlético do ano passado, quando o Atlético entrou na Libertadores desse ano, ele é um Atlético no nível X, pois o Atlético que vai estrear na Libertadores contra o Peanol é um time de um nível, de um conceito muito mais bem conceituado na América do Sul, talvez 2X, 3X, enfim, acho que o Cantilho mostra o Zadia, é um nome para se parabenizar o departamento de futebol, se a proposta se concretizar como reforço, realmente é um cara para se bater palma, porque tem muito talento, é uma posição que o Atlético precisa reforçar, muito pensando na saída do Bruno, e mostra que também, mostra uma ousadia, mostra uma força no mercado sul-americano, eu venho comentando isso num grupo de amigos atleticanos que eu tenho, que toda a sua movimentação de mercado dá um recado, mostra mais ou menos suas ambições, mostra mais ou menos o que você pode oferecer, e trazendo o Miguel Arroa Mílios em um cantilho, você mostra que realmente você quer brigar, e brigar por coisas grandes, bola dentraça do Atlético.